Fala galera, estamos aqui no Path of Titans, finalmente para mostrar algumas novidades para vocês. Temos aqui então liberado o Community Server, ou seja, os servers da comunidade que vocês podem criar aqui por enquanto, só temos os oficiais, mas obviamente, futuramente eles irão liberar para os outros poderem fazer, assim como é no Beast of Bermuda, no The Isle e outros jogos de dinossauros no mercado. Bom, eu já vou entrar nesse UK1 aqui, que é onde tem o meu Ceratossauro, sim, nós temos o Ceratossauro agora que foi liberado e eu já vou mostrar para vocês, então sem mais enrolação e delongas, vamos lá, já vou confirmar aqui. Temos aí então o nosso Ceratossauro, que ele já está feitinho aqui, ele está pronto, na verdade ele está parado no lugar especial que eu quero mostrar para vocês depois, mas antes eu quero mostrar aqui o Ceratossauro para vocês e a skin padrão, aquela ali não é a padrão, como eu já falei, é a minha. Essa aqui é a padrão, olha só, bem bonito também, dá para modificar ele aqui bastante, as variantes dele aqui é bem legal, parece até tipo um leopardo, não sei, parece né, uma cheetah. É mais ou menos. E bom, aqui está a do meu Perk, essa aqui para quem comprou até fevereiro e já tem obtida, ela já está liberada aqui para vocês jogarem, olha só que bonitinha. Algumas pessoas podem estar tipo, bá, está muito azul, Russell, como é que vai se camuflar nisso? Não tem problema, você pode deixar ela bem escurinha aqui, só escolher os tons escuros, no caso, e ó, camuflada só, galera. Não. Eu prefiro azul mesmo, chamativo, hardcore aqui, peito mesmo. Mas enfim, eu já tenho pronto, só queria mostrar para vocês um pouquinho aqui do meu Perk, até para quem comprou aí já pode saber que está liberado, vocês podem jogar com ele. Ah, Russell, como que eu consigo o seu Perk? Não tem mais como, a menos que os desenvolvedores liberem para a gente poder vender de novo, ou, sei lá, para outro dinossauro, de repente um outro Perk. Por enquanto, não tem como mais, galera, desculpa. Enfim, vamos retornar agora aqui, e bora lá, já vou entrar no mundo. Pronto, spawnamos aqui, e agora eu queria mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Como eu falei, eu já estava posicionado, e é justamente aqui, ó, a pedra, Waystone. No caso, ela aparece ali no mapinha, como uma plantinha. Aqui você faz o seguinte, você chega perto, mas infelizmente alguém acabou de usar ela. Namorowski. Mas, enfim, você só chega perto aqui da pedra, aperta E, e você pode convidar um amigo para chegar até aqui. Isso é um sinal, então, que alguém provavelmente convidou alguém, e está aqui na sede da aldeia. Podemos caçar, né? Dá para caçar mesmo. Vamos pegar esse meliante que roubou a nossa pedra aqui. Enfim, depois que você convida o seu amigo, a pedra, ela irá entrar em um modo tipo descanso. Aí, depois de alguns minutos, ela libera de novo para convidar de novo. Então, no caso aqui, a gente não pode usar ela depois de tantos minutos. Eu não sei exatamente o valor do tempo, acredito eu que possa ser uns 10 minutos, de repente. Então, ficamos 10 minutos na inativa, não podendo usá-la, no caso. É, tá bom. Opa, tem um laguinho ali, ó. E, opa, vamos lá. Já vou dar um salto aqui, ó. Olha que bonito. Estou saltando mesmo, capaz não. Isso aí vai gastar estamina. A gente vai precisar para caçar esses meliantes. Se eles estiverem por aqui, claro. Agora, eu vou mostrar um pouco dos sons do Ceratossauro para vocês. Vamos lá, só deixa sair da água aqui. Pronto. Vamos aqui, então, com a localização, que para mim está no 1. Vamos lá. Agora, vamos na amizade. Agora, vamos na ameaça. Mais uma vez. Agora, vamos no pedido de socorro. Agora, vamos no de chacoalhar, que é basicamente aquele de relaxar a musculatura, né? Aí, ó. Relaxando. E agora, o F, que é basicamente uma conversinha. Que, geralmente, o pessoal usa para aceitar a amizade ou conversar mesmo com o outro do lado. Dá uns grunidinhos. Bem interessante. Vamos lá, então? Vamos correr. E bora para a caçada. E aí, Cerato. Como é que tu está? Tranquilo? Consegui te achar aqui. Dar amizade novamente para ele. Aí, ó. Amigão. Caraca, bonito, hein? Bonito, hein? Nice skin. Chegar aqui, tomar um pouquinho de água. Ok. Muito bom. Só para ficar 100%. Pronto. Agora estou 100%. Aí, vou seguir ele um pouquinho. Vambora. Vou contigo, cara. Tamo junto. Vamos seguir para cá mesmo. Ih, rapaz. Cuidado aí para não bater em mim. Bom, pelo menos agora a gente está com outro Ceratossauro. Isso significa que a gente está mais protegido. Caso aparecer algum predador ou algum herbívoro para a gente caçar, vai ser mais suça. Para a gente ter companhia. Olha, ele deitou ali, ó. Calma aí. Vou ficar junto com ele. Se ele está cansado, então a gente espera. Pronto. Deitei aqui. Até vou dormir. Assim a gente recupera mais rápido. Né? Descansa mais rapidamente. Olha o cara tentando atravessar para a ilha. Será que ele vai conseguir? Será que a gente tenta também? Vamos ver. Vamos lá. Vamos tentar. Só sair correndo aqui e pula. Pronto. Ih, rapaz. Não vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Vamos voltar. Volta. Que coitado do cara, velho. Ele não vai conseguir atravessar para o outro lado. Vai falecer afogado. Vamos ficar de olho aqui por enquanto. Olha só. Eu nem consegui... Eu não consegui nem chegar na metade. Já ia falecer. Mas ele está indo lá, ó. Firme e forte. Estou de olho. Será que ele consegue? Está afundando. Afundou. O cara simplesmente entrou na água e foi. Ele achou que era um peixe. Tá, infelizmente perdemos o nosso amigo que decidiu dar um mergulhinho para sempre na água ali. Mas tudo bem. Vamos indo por aqui agora explorando sozinhos, infelizmente. Ah, vamos embora. Fazer o quê? Estou triste. Olha só aqui na frente uma carcassinha. Muito bom. Eu estou ficando com muita fome mesmo. Só vou chegar aqui perto. Eita. Deliciosa. Vamos pegar uma carne aqui. Pronto. Peguei uma carne na boca. Podemos levar agora de viagem. Mas antes, deixa eu comê-la um pouco. Espera aí. Vou botar ela no chão aqui, ó. Beleza. Vou me alimentar ali da carcaça. Porque primeiro a gente, né, come. E aí depois segue viagem. Opa. Aí, ó. Ih, acabei pegando outra carcaça. Desculpa aí. Devolver, ó. Devolvendo. Agora vamos comer. Beleza. Agora sim. Agora a gente está desgustando aqui. Maravilha. Vamos devorar. Aí depois eu pego um pedacinho e saio correndo com ela na boca. Assim a gente pode utilizar para a nossa viagem. Vai ser muito bom. Até a gente achar alguém, a gente pode ir comendo, né. Não tem problema. Gosto de galinha. Tá, beleza. Já está bom agora. Vou pegar um pouquinho aqui. Mais uma vez, né. Pronto. Peguei. E agora, vamos embora. Com um pedacinho de carne na boca mesmo. Valeu, falou. Eu acho que por aqui pode ter alguma coisa. Não sei. Vamos correr e atravessar? Vou ir por aqui que é mais raso? Perfeito. Assim a gente não nada e talvez a gente... Sei lá, né. Não molhe a carne. Tá fresquinho aqui? Olha só. Aqui encontrei outro ceratossauro. Já botei a minha carninha aqui no chão. Pera aí. Vou entregar para ele. Chegar aqui como oferenda. Ele tá paradão aqui. Já faz um tempinho. Desde quando eu cheguei. Vamos ver se ele vai aceitar. Ó, coloquei no chão aqui para ele. Mandar amizade. Aí, pronto. Tu tá ficando doido? Ele mandou. O que é isso? Ó, outro ceratossauro ali, ó. Mandar amizade aqui para ele. Uma dancinha. Calma, ceratossauros. Calma. Tamo de boa. Vou aproveitar e tomar água enquanto ele tá se alimentando ali. Essa comida era para mim, né? Mas acabei dando para ele mesmo. Não tem problema. Deixa ele comer. Eu acho que ele tá precisando. Eu tô aqui na metade, então tá tranquilo. Aí, ó. Tô comendo. Ele pegou ali na boca. Mas, ó. O nosso grupo aí tá aumentando. Ele tá comendo e comeu. Beleza. Já se alimentou. E a gente tá de boa. Tá tranquilo. Adoro. Outro ceratossauro apareceu aqui, ó. Amizade para ele. Outro ceratossauro também. Caraca. Juntou a galera e o ceratossauro agora. Será que a gente caça eles? A gente tá com fome, velho. Vou ameaçar. Aí, vambora. 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 Vambora atrás dele. Vambora atrás dele. Aí, tão vindo. Vou pegar. Aqui, galera. Infelizmente, é assim. Não tem muita... Tipo, muita comida. Então, a gente vai ter que caçar os próprios parentes aqui. Que horrível. Não tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer. Eles tão correndo, ó. Olha lá eles. Será que a gente tenta dar uma mordidinha? É, galera. A gente já tá um tempão rodando aqui. Até agora, nada. A gente vai ter que ir, galera. Não tem o que fazer. Vambora atrás. Aqui, tô vendo ele. Tá subindo pra cá. Aí, ó. Tá tentando fugir. Vambora. Vamos pegá-lo. Desceu aqui. Será que ele foi pra cá? Eu não sei pra onde ele foi agora. Me perdi. Ih, rapaz. O cara desapareceu, velho. Cadê o maluco? Não, a gente perdeu o rastro deles. Não, eu não acredito nisso. É, agora, infelizmente, o nosso grupo tende a migrar para outro local. A gente encontrou aquele grupinho lá também. Aquela dupla, na verdade, de ceratossauros. Mas não conseguimos pegá-los. Mas tudo bem. Vamos seguindo aqui agora. O nevoeiro tá bem denso. Isso significa que o sirene está em ativo. Brincadeira. Mas vamos seguindo aqui pra cima. Espero encontrar alguma coisa. Olha só, aqui encontramos... Ih, o cara deu uma mordida ali no outro. Caraca. Eita. Eu ia dizer que a gente encontrou o ceratossauros aqui. Ah, não. Agora vai rolar loucura. Vou morder aquele aí que tá se afastando. Toma, mordi. Beleza, já dei uma mordida nele. Caraca, velho. Batalha de ceratossauros agora. Eita. Ó, mordeu. E o nosso grupo tá muito maior do que eu. Desculpa aí, cara. Morde o meu amigo. Esse é o tal do mula. Morde ele. Vou morder ele. Vou empurrar o cara. Aí, derrubaram ele. Boa. Aê. Conseguimos. E tem um cara dormindo ali. Olha, tem um aqui dormindo. Já era, cara. Vacilou. Vacilou, já era. Dá uma mordida. Isso aí. Morde ele. Morde ele. Aê. Boa. O território é nosso. Aí, chegou aqui mó pacífico, velho. E os caras... O cara aí deu uma mordida no nosso amigo. Ah, agora já era, galera. Agora já era. E olha o tamanho do nosso grupo. Está gigantesco. Embora a maioria do pessoal agora esteja afastado. Mas, pelo menos... A gente pode se reunir no caso, né? Muito bom. Maravilha. Conseguimos tomar aqui a carcaça. Agora é nossa. E bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não ser inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Fui.